Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero compartilhar com cada um de vocês uma palavra tremenda, poderosa que Deus trouxe ao meu coração e eu creio que vai fazer uma grande diferença na sua vida, por isso eu te peço, receba ela completa em nome de Jesus. Mas antes eu quero agradecer a cada um pela presença, quero dar as boas-vindas aos novos que estão chegando e a você que chegou hoje pela primeira vez, quero convidá-los a fazer parte da nossa família em Cristo Jesus, clicando aí na palavra inscreva-se, ativando o sininho na opção todas para estar recebendo as próximas palavras e não esquece, minhas amadas, minhas amadas, o seu like é muito importante para esta palavra estar alcançando e abençoando outras vidas. Amém, meus irmãos? E eu quero também deixar aqui uma coisa bem clara, né, que eu não falo aqui de religião, eu falo somente da palavra de Deus e o que está aqui escrito na Bíblia Sagrada, tá bom? Então seja você de qualquer religião, vai ser muito bem-vindo, será muito bem-vinda em nome de Jesus. Vamos à palavra que se encontra no livro Josué 1, versículo 9, que nos diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, após a morte do grande líder Moisés, né, Deus concedeu essa missão, uma grande missão ao jovem Josué, para que ele conduzisse o povo hebreu até a terra que lhe fora prometida. Então foi uma grande missão, um grande desafio para esse jovem. E o Senhor encorajou ele através desta palavra, desde o, né, quando vocês puderem conferem, desde o capítulo 1, do versículo 1 até o final, Deus encorajando ele. E não é diferente na nossa vida. E eu te peço, assim como Josué tomou posse, tome posse também dessa palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, né, eficaz, e ela é pra mim, é pra você, é pra nossas vidas, porque somos herdeiros das promessas do Senhor. E neste versículo, eu tirei três lições, o que Deus falava ao meu coração, eu escrevi pra estar compartilhando com vocês, né, pra não esquecer, a idade vai chegando, a gente fica esquecido, tá bom? E eu te peço que venha receber a primeira lição, né, através desse versículo. Seja forte e corajoso. Deus sabe o que faz, Ele sabe de todas as coisas. Se Deus lhe deu um desafio, erga a sua cabeça, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Somos geração eleita do Senhor. Confere aí em 1 Pedro 2, versículo 9. Deus capacita os seus escolhidos, e você foi escolhida e escolhido por Deus, né, o Todo-Poderoso pra ser herdeira e herdeiro das promessas dEle. Deus não nos dá fardo maior do que possamos suportar. Confere aí em 1 Coríntia 10, versículo 13. As provações, meus irmãos, amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Um detalhe que faz toda a diferença. A palavra de Deus nos encoraja e fortalece. Deus aconselhou Josué a meditar dia e noite no livro da lei, para que tudo que foi prometido fosse cumprido. Josué 1, versículo 8. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Confere aí em Romanos 10, versículo 17. A Bíblia é o verdadeiro suplemento para enfrentarmos qualquer desafio. Faça da palavra de Deus o seu alimento diário e tome posse de cada palavra em nome de Jesus. A segunda lição. Não se apavore nem desanime. De fato, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Essas reações ocorrem quando focamos apenas nas dificuldades. Nos dando a falsa impressão que Deus não está conosco. Mas Ele está assim porque a palavra dEle nos garante, né? E Ele diz que pode uma mãe que amamente o seu filho abandonar, né? Abandonar o bebê recém-nascido, mas Deus Ele nunca nos abandonará. A terceira lição, meus irmãos. Confere aí em Josué 8, versículo 3 de 5. Então, meus irmãos, se andarmos segundo a palavra de Deus, milagres, maravilhas vão de acontecer. Foi assim com Josué e será com todo aquele que anda segundo a palavra de Deus. Confere aí em 2 Samuel 22, 31, 33. Ele estará comigo e com você por onde, né? A gente pisar os nossos pés, aonde nós formos, Deus está conosco. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos que tomar decisões, temos desafios para enfrentar. E o medo, né? A dúvida nos paralisa. Que a gente hoje venha a ser jogado por terra. Todo medo, né? Todo medo, todo apavoramento, toda incerteza. Que a gente venha colocar no nosso coração que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E vamos tomar posse de cada palavra contida nesse livro sagrado. Tá bom? Por isso, Deus falou para Josué meditar dia e noite na palavra dele. Tá bom? Vamos orar? Glória a Deus e agradecer ao Senhor por esta palavra poderosa. Que eu creio que se você tomar posse, vamos fazer como Josué. Vamos tomar posse dessa palavra, né? E vamos ver uma grande diferença em nossas vidas. Soberano Deus, poderoso Pai. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Pai, eu quero te pedir nesta hora onde esta palavra chegar. Senhor, que corações venham a ser transformados. Pai, se houver alguém que precisa tomar decisões de estar com medo. Pai, joga por terra todo medo. Todo engano do inimigo, Senhor. Tudo que o inimigo fica falando na mente que não vai dar certo, que não vai acontecer. Espírito de desânimo que venha bater em retirada. Que venha a ser cortado. Acorrentado. Quebrado. Toda corrente do mal. Toda força contrária. Todo pensamento negativo. Que a gente venha tomar posse, Senhor. Que cada um venha tomar posse. E tenha certeza que nós temos que ser forte e corajoso. Nós temos que ser corajosa, Pai. E nunca sair da nossa mente, do nosso coração. Que o Senhor estará conosco. Aonde nós formos. Porque confiamos na Tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, vai visitando cada um, Senhor. Desafios, Pai, que as pessoas precisam enfrentar. E muitas das vezes o medo não deixa, Pai. E que agora, nesta hora, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todos os desafios serão enfrentados. Que o medo não vai paralisar. O medo não vai te paralisar, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, Senhor. Vai visitando cada coração, cada vida. Vai tomando o primeiro lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Que a fé de cada um venha ser edificada na Tua palavra que é poderosa. Senhor, visita, Senhor. Que tudo que tem que ser feito, vai ser feito na confiança. Através da Sua palavra, Senhor. Que venhamos meditar nela, dia e noite, conforme o Senhor falou para Josué. Pai, eu tomo posse da Tua palavra e creio que cada um vai tomar, Senhor. E a partir de hoje, não vamos deixar de tomar decisões por causa do medo. Porque o medo vai sair, vai bater a retirada em nossas vidas. Eu apresento cada um, Pai. Apresento a família. Apresento cada decisão que precisamos tomar, Senhor. Continua conosco, Senhor. Nos fortalece, nos encoraja. Cada dia mais e mais, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Deus de Abraão. Deus de Davi. Também o nosso Deus. Nós cremos na Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Confiamos nela, Senhor. E tomamos posse. E te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Recebe a nossa oração. Recebe, Pai. Cada vida que recebeu esta palavra, Pai. Pai, eu te peço. Te agradeço. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe cada um abundantemente. E não esquece. Grava esta palavra no seu coração. Amém. Até a próxima palavra. Se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço. Glória a Deus.